A opinião dos outros, vale o que vale, acredito em ti e conseguirás Vou sempre sonhar pela vida que quis, pois eu só quero ser feliz Não vou parar de caminhar, pois a minha alegria é viver a cantar Quando estou com a caneta escrevo o que penso, na humildade tenho o meu dom E assim me completo quando ouço o som Oh 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 Veja após inveja, eu estou assim Mas não tenhas pena quando olhas para mim Com o dia a dia consegui vencer E para vocês esta letra vou escrever Isto não acaba e não é o fim Escada após escada eu vou subir Não pensem que é por aqui que eu vou ficar Porque o meu futuro está agora a começar Oh, 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 curto o som do reggaeton Oh, 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 neste ritmo é tão bom Opinião dos outros, vale o que vale, acredito em ti, conseguirás Isto não acaba e não é o fim, escada após escada eu vou subir Não pensem que é por aqui que eu vou ficar, porque o meu futuro está agora a começar Oh, 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 curta o som do reggaeton Oh, 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 neste ritmo é tão bom Oh, 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 curta o som do reggaeton Oh, 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 neste ritmo é tão bom